Nesse momento tão difícil que não só Jaraguá, Guaramirim, Corupá no domingo estive lá, realmente assim é impressionante a força das águas, o que fizeram na cidade de Corupá. Guaramirim eu não fui ainda, não vi, mas disse que foi pior ainda, né? O que é que nós precisamos fazer aqui, vereadores e imprensa que nos acompanha, é realmente, nós temos um ano eleitoral, nós precisamos ter tanto que nós devemos ter essa representatividade no Estado, aqui na nossa região, muito mais forte que nós temos hoje. Aí sim, nós vamos conseguir buscar dinheiro do governo do Estado. Assim, eu espero, eu não o vi, mas eu vou falar agora, eu vou reproduzir o que eu vi muito nesses dois, três dias que a gente está andando na rua, principalmente no dia de ontem e no dia de hoje, que o nosso governador falar que foi uma cheia passageira, falar que foi uma coisa pequena o que aconteceu na nossa cidade, 60% da nossa cidade foi atingida. É lamentável ouvir dos moradores que o nosso governador falar isso. E hoje à tarde ele esteve aqui, agora, ou está aqui, não sei, mas eu acredito que não, porque o helicóptero passou já às cinco e pouco, acho que foi para Rio Negrinho, Mafra, onde também foi atingido o nosso Estado. Então, eu digo assim, o que ele veio fazer? Será que ele veio trazer muito mais do que três milhões? Nós queremos, pelo menos, do governo federal, os 40 milhões que nós estávamos pedindo esse ano. Nós só vamos ter, se nós tivermos representatividade aqui no nosso município. Eu vou bater novamente, porque é uma vergonha mandar três milhões para o Estado de Santa Catarina. Nós temos aqui, emergencial, nossa cidade. Eu tenho fotos aqui, que, se os senhores conhecem, sentido, a Vila Machado, se vocês irem lá ver, não existe mais rua. Não existe mais rua lá. Simplesmente o rio tomou conta daquela rua. Eu tenho fotos, eu faço para os senhores ir lá, oito ou dez postes caídos de iluminação pública. Eu estive hoje na Vila Machado, o povo lá só pede uma coisa, água e luz. O trajeto lá é impressionante, o que a água fez naquela rua, sumiu. Eu fui, na localidade do Braço do Ribeirão Cavalo, as pontezinhas, vamos dizer assim, as passagens, não tem mais. Três milhões? Isso é uma vergonha. Isso é tirar sarro de toda a comunidade de Jaraguá do Sul. Isso é lamentável, é lamentável ver isso daí. O que falta para Jaraguá do Sul é a consciência de ter os representantes buscando dinheiro no governo do Estado, buscando dinheiro no governo federal, tendo representatividade. O que me deixa indignado é esses caras vindo de fora agora aqui na cidade falar, ir nos bairros, fazer propaganda agora em cima do povo que está sendo assolado, do povo que passou dois dias sem água, em cima de pessoas que perderam tudo, literalmente tudo, saíram só com a roupa do corpo. É lamentável esses caras, eles têm que sair daqui corrido da cidade. Lamentável. Eu quero que esses caras venham aqui e tragam alguma coisa melhor. Tragam subvenção do governo do Estado, eu quero que eles tragam do governo federal alguma coisa para cá. não venham só buscar, só tirar da nossa cidade. Por isso, eu digo, e vou bater novamente, nós devemos ter respeito, devemos ter respeito, tanto por esse governo que está aqui, do governo do Estado, que falou aquela barbaridade, eu espero que é mentira, que é lamentável o governo falar isso, de um povo que sofre, ele não poderia ser um pouquinho mais solidário, mas daqui a alguns dias ele vem aqui pedir voto. tchau. Tchau.